O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve Essa é a promessa de ditadura e aqui ninguém resolve O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve Essa é a promessa de ditadura e aqui ninguém resolve Sento o rap que vem do norte, sento o rap de joa Sento os batucos no poço, sento os ecos do maiom Trago essência de um povo que luta por vitória Que foi roubada por uma história contraditória e crematória História censurada pelos colonizadores E hoje ela é contada por uma elite usurpador Os traidores traíram a independência deste povo Autênticos saqueadores das riquezas do nosso território Madeira, diamantes, ferro e cobre em ouro Cabinda é muito rica então não penses que é só petróleo Não é só petróleo que motivou-se a atravessar o Atlântico E rasgar aquele acordo que foi assinar no Simulambu Tomaram de assalto nossa querida Vila Melha Depois hastearam lá no Chis uma bandeira escura e sangrenta Subornaram os batulos com falsas promessas Enquanto ocupavam as fronteiras do Masasabi e do Iema Macongo, Mangoyo, Maluango eram os tribos Que controlavam Cabinda antes de sermos invadidos Por esses bandidos na nossa custa ficaram ricos Nascemos na pobreza já os encontramos ricos Morremos na miséria e os seus netos nascem ricos Somos um povo condenado há que se pôr um basta nisso Basta nisso, basta do sofrimento e de miséria Deem-nos autonomia ou nos devolvam a independência O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve É só promessa ditadura e aqui ninguém resolve O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve É só promessa ditadura e aqui ninguém resolve Sinto o rap que vem do Lua Lima, Lembo, Atema, Sabido Ema, Sassazau, Bukuzau, Atemi, Conch Rap, Bacama, Rap, Tunganzola, Rap, Cap, Music, isso é Rap, Muyom Não me comparem a esses rappers e playlists Pra alguns palcos e ouvidos O meu rap não é sugerido Não vivo distraído com os aplausos e elogios Tô firme nessa luta, man, por isso eu não decido Passa o recado a toda a gente, o Luaça até o Neca De Cabação até Chueca, diz que o puro papi is back Querica, puro e papi is back Tom Paulino até Imec, todos conhecem esse black Eu dou voz a esse povo que vive no sofrimento Educação é deficiente, hospitais não tem médico Basta disso, basta de sofrimento e de miséria Força, liberdade, esperança e confiança O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve Essa é a promessa, a ditadura e aqui ninguém resolve O meu povo grita diariamente mas ninguém ouve Essa é a promessa, a ditadura e aqui ninguém resolve Mas a louca continua E a vida vai ser acerta Quer que nos vejos da América Quando ele é só um luxo greca Mas a louca continua E a vida vai ser acerta Quer que nos vejos da América Quando ele é só um luxo greca É que o jogo é bom 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 É que o jogo é bom